DJ Mr. Vampy, DJ Mr. Vampy, Mr. Vampy, o perverso na sequência DJ Mr. Vampy, DJ Mr. Vampy, o perverso na sequência DJ Mr. Vampy, DJ Mr. Vampy, o perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp O perverso na sequência PJ Mr. Vamp O perverso na sequência DJ Mr. Vamp DJ Mr. Vamp